Ela não fica sem as bombinhas que a ajudam a respirar melhor. Ela tem asma brônquica desde os 13 anos de idade e sofre nessa época do ano. O que eu mais sinto dificuldade, principalmente, é quando eu estou andando. Aí eu preciso andar mais devagar, porque aí a respiração começa a ficar mais ofegante. A dificuldade para respirar e a tosse seca estão entre os sintomas mais comuns das doenças respiratórias crônicas. Um problema que se agrava nessa época do ano. As principais doenças respiratórias que a gente tem crônicas entre nós é principalmente a rinite. 30% da população tem rinite. E a asma, que é a doença crônica mais comum na infância. Então, principalmente na infância, mas ela pode sim persistir na vida adulta. Os fatores que propiciam mais crise nessa época do ano é principalmente só o frio já desencadeia, por ser um irritante das vias aéreas. Então, ele é um irritante, inclusive para as pessoas que não têm doença crônica, doença respiratória crônica. Mas, para aquela pessoa que tem doença respiratória crônica, por si só, aquele processo inflamatório que já existe, ele acaba desencadeando a crise. As queimadas, comuns nesse período, também aumentam o desconforto respiratório. Além disso, a baixa umidade do ar favorece a circulação de alguns vírus, fungos e bactérias. E são justamente esses fatores que fazem aumentar cada vez mais o número de pessoas que sofrem com as doenças respiratórias crônicas. Problemas que, segundo especialistas, atingem quase metade dos brasileiros. E todos os anos causam a morte de cerca de 4 milhões de pessoas em todo o mundo. Em meio à pandemia do novo coronavírus, com as pessoas andando de máscaras e evitando aglomerações, as doenças respiratórias tendem a ficar mais controladas. Mas é bom não confundir os sintomas. Porque os sintomas são muito semelhantes. Então, uma obstrução nasal, com espirros, com tosse. Não dá para descartar a Covid-19 nesse momento que nós estamos vivendo. Obrigado. 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 Obrigado.